Só de hora, bitch, nega eu faço hit Quanto dólar, gang, sabe que com nóis não tem Ela só quer fade, quer chanel também Eu fulgo sua gang, tô com a gang Baile gelo, nego sabe, eu jogo baile gelo Tudo nela, nego, eu tô jogando tudo nela Big ass, tô gastando tudo, big check Salve o céu, essa minha grana já desaparece Baile gelo, nego sabe, eu jogo baile gelo Tudo nela, nego, eu tô jogando tudo nela Big ass, tô gastando tudo, big check Salve o céu, essa minha grana já desaparece E ela quer um dick, ela quer fuder comigo Sabe, mano, eu sou bandido, puta safada Jogando essa puça, sabe que hoje ela vai pro rico Quer fritar, tudo é tranquilo, é de lista Ela vai estar nessa fila, vem nos chamar tuas amigas Joga essa bunda pra cima, tu estria a grana